Madrugada é foda na mentira, só me vem você, só me vem, mas eu sei Que é difícil pra você ver o mundo da demoração que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que aí vai ser o desejo Você já sabe qual é o endereço, me mandou mensagem que é Só que agora eu não sei o resto da fanática, 50% safada Maluco, o resto que sobra é pura dramática Mente empática, fica de cama e eu não tô lá Amor, eu tô no meu banho, fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Eu tô em planática, 50% safada, 40% maluco, o resto que sobra é pura dramática Eu sei ser DJ Porque ela é louca, você se perde, mas bebe meu drink demais Vem falar de amor depois da tua peleia Ah, ah, esse papo de nome não dá E a terra em cima, são os trisos, trisos, trisos Ah, 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 tá posta pra ser precipitado A ligada é cansar, minha centana é o trem E vem me dando chá de bucetada É que ela forte como ninguém Ela é brava, ela é brava É que essa nova e acertada E vem me dando bucetada É que ela forte como ninguém Ela é brava, ela é brava Ela é brava, ela é brava Jota R, seu Deus vai descendo, baby Lebron do, Lebron doze no pé Vai me chegando, que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é meu Você sabe que tem o que é Jota R, meu Vai descendo, baby Vai subindo, baby Me chegando, que eu quero te provar Eu tenho o que você quer Você tem o que é meu Mas o que é isso, cara? O que é ele? Como é que ele tem isso? Nem você tem Diferente de tudo e de todas